E aí, meu amigo, o que você manda? Não, cara, eu preciso te tratar, hein? Vamos lá, vamos lá. Calma, malvadão, calma. É o meu malvado favorito. É o meu malvado favorito, ele. Deixa eu fazer carinho. Uma orelhinha, uma orelhinha de papai. Deixa eu te dar um remédio, cara, hein? Eu quero te dar um remédio direto na boca pra ver se você melhora, cara. Essas feridas tão amorosas, cara. Não, eu não vou te fazer mal, porque tá apavorado. Tá nervoso com o quê, cara? Deixa eu botar um remédio na boca aí, cara. Deixa eu botar. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, sai, vai. Essa, não dá nada. Vai, 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 vai. Bom garoto. Bom garoto. Tomou tudo. Tem mais um pouquinho. Eu tô sentindo que você quer ser amigo. Eu tô sentindo que você quer ser amigo, cara. É um cara que dá tão lindo. Vamos lá. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho na boca. Não, cara. É bom, cara. É bom, cara. É isso, meu garoto. Não deixa cair, não. Esse remédio vai ajudar esse teu nariz aí, cara. Melhorar o nariz, pô. O resto é moleza, filho. O resto é super molecinha, molezinha. É isso. É isso. Ficou meio líquido, cara. Acho que agora você não vai gostar, não. Olha, mano. Bapacar, tem pedaço teu aí, cara. Pedaço teu na grave. Pô, cara Vinte dias, normalmente Eu fecho todas as feridas Essas coisas estão muito feitas O que foi isso aqui, cara? Eu vou ter que passar um remédio aí, cara Vou passar um remédio nesse cara Nesse pescoço aí Não, para de imaginar pra mim Ou você é monge budista É um monge budista Que tá fazendo um monta de a um Aí, garoto Olha o pescoço, como ele tá vindo O pescoço dele Depois eu te dou o restante Luva de procedimento Pra poder Passar um remédio aí Nesse Oh, meu garoto Oh, meu garoto Brazão do pai Ele tão bonitão do papai Ele é tão bonitão de pai Por que que esse cara é malvado? O negócio em cima funcionou, cara Só tem umas casquinhas O pescoço ainda tá ruim Vamos ver O que a gente faz aqui Bom garoto Bom garoto Gostei disso, cara Tá bem cicatrizado isso aí, cara Bem cicatrizado de cima Bem cicatrizado de cima Agora a parte de baixo Tá sinistra A parte de baixo tá esquisita, cara Deve ser por causa do pescoço O que você fica encostando O que foi, cara? Não, cara Não, não 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 consegui te enganar, né, cara? O que foi, cara? Não vou te fazer mal Ah, 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 ah Vou pegar o pano É um bom garoto Tá ficando gripado, cara É um bom garoto Não, você é um bom garoto, cara Vai Vai de papai Vai de papai Bom garoto Vira a cabeça pra lá Vai passar Nossa, velho Tá muito ruim isso Tá muito aberto, cara Putz, velho É, cara Eu tenho spray Mas o spray vai te Perturbar Vou ter que ser no dedão mesmo Segura a cabeça aí, cara Segura a cabeça aí, cara Essa pomada aí, cara Pomada cicatrizante Putz, tá muito feio isso, cara O problema aqui com a espora tricose Com a espora tricose Tá com a espora tricose Putz na uva Calma, mano Calma, Cecília Cecília é minha lenda Cantando o rapaz Fazendo o que tem que pegar E mandou Passar a pomada nele E vai fazer Oh, meu bonitão Essa orelha pra cá Bom rapaz Bom rapaz Bom rapaz Não, não, não Volta pra posição Volta pra posição Tem que passar remédio, cara Tem que passar remédio Volta pra posição Calma, bravão Calma, meu amigo Vai pra lá, vira pra lá Vira a cabeça pra lá Deixa de ser besta Tô te tratando Vira a cabeça pra lá Deixa eu passar um remédio aí E ao seguir assim, né O que foi, cara? O que foi? Isso É uma pomada cicatrizante, cara A pomada cicatrizante Que vai te ajudar Vai ajudar a curar esse cara E ao gatão do pai Bonitão Bom rapaz Bom rapaz Bom rapaz Bom garoto É, tô sabendo Belo sorriso seu Um belo sorriso desse rapaz Calma, meu amigo Calma É Espora o tricose Nariz No braço Os do braço Os do braço já fecharam, né? Falta pouco Não fechou Calma, meu amigo Não vou te fazer mal Vamos Vem papai Vem papai Vem papai Vem meu papai Vem Eu sou tão bravão Eu sou o machão do pedaço Eu sou o machão do pedaço Mas você tá cuidando, cara Mas tô cuidando de você Olha isso aí Cara, isso não foi só briga, né, cara? Foi Briga Com espora o tricose Abriu, deu míase A míase foi rápida de tratar Mas já estava um buraco muito grande no pescoço Vai demorar um tempo Eu sou um gatão lindo de pai Sou tão malvadão Eu de pai Eu sou tão malvadão de pai Papai De bobo Todo bonitão Todo bonitão Todo gostoso Travessura ou travessura A ele Hein? Quem é o malvadão do pai? Quem é o malvadão de pai? É, cara Esse funga-funga aqui não é legal, cara Se você não estiver sentindo o cheiro Se bem que tá comendo Se não tá sentindo Eu não quero Quero que isso resolva logo Hein, cara? Muito bonitão Isso, de papai Papai Droga, não tô ganhando ação Calma, meu menino Calma Calma Papai não vai fazer maldade pra tu, não, cara Eu tô cuidando de você, cara Eu tô cuidando de você Você é um cara bom É um cara bom, cara Vem Vem Cadê você? Bom Bom, rapaz Bom, rapaz Bom Bom É muito mais fácil cuidar de bicho Se fosse gente Tinha tão lá cuidado O animal Ele sabe que é pro bem dele O cara dele percebe que é pro bem dele Ele não fica bravo Cara, essa da cabeça também vai levar um remédio Pra Trocar de novo Outra luz Ô, meu menino Tão do pai Cadê o meninão lindo? Cadê o meninão lindo? Tá deixando um pedaço em tudo quanto é lugar Hein? Quem é o bububu do pai? Quem é o meninão? Ô, meu menino É a intimidade Aqui é a intimidade Tocar nas costas e no dorso é a intimidade É o mesmo que tocar na barriga Vamos lá Tá aí Bom nome pra ele, Dexter Vamos, Dexter Gostou do nome, cara? Deixa eu passar um nome aqui na testa Vamos ver se machucar ele Uhum Ih, que garoto bom Que garoto bom Ele tava com um ponto de miase no pescoço enorme e na testa Agora tá Tá bonitão ele de papai Calma, rapaz A gente vai salvar você Não se preocupa Tchau 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 Tchau